Que é uma das raízes do Lean, do Lean CK É você evitar desperdício com suposições Então ao invés de você ficar pensando Ah, mas essa ideia do planejão Eu acho que vai ser boa Porque tem bastante gente com o planejão Eu sei que... Eu sei que as pessoas não gostam de ir lá Comprar as coisas, comprar os tickets e coisas Então eu sei que você está falando muito de suposições Que na real você não sabe de nada Você tem que testar Se de fato as pessoas não gostam de ir no suposições E aí você depois de testar Você descobre que 90% das pessoas Que vão no planejão Elas saem ali do crúspio Então peraí Se elas saem do crúspio total do planejão É o caminho delas ali Por isso que eles vendem a substituções lá Então ao invés de ter essas suposições Você tem que aprender e validar essas ideias Então a gente trabalha só com essa ideia concreta Ao invés de você ficar imaginando o que pode ser Você faz experimentos Que comprovem ou que desprovem Desprovem Invalide Invalide a sua ideia Desprovem Desprovem Um exemplo seria Você ir pessoalmente sentar lá na região e a gente dividir A 2,50 A 2,50 Seria uma forma de testar E as pessoas com oportunidades de buscar Antes de pensar na máquina Você está pensando em descobrir se existe aquela família Você pode até mesmo dizer que o japonês já está validando o conhecimento da minha Se eu for lá e falar com ele e coletar o futebol dele eu já sei Você está lá com o bolo que ele vai falar isso aí Você vai ganhar a pedra Então é isso aí que eu falei Fica bem seu empreendedor Fica bem do japonês 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 O que o dinheiro vai trazer Ou o quanto tempo você gastou Mas o quanto você aprendeu A métrica de como bom foi o seu explimento O quanto você conseguiu aprender Então Isso aí Então o nosso loop fundamental Feedback Se a ideia é aprender sempre A gente tem um loop de aprendizado Então a atividade fundamental de uma startup é transformar ideias em produtos Pedir a resposta dos clientes E então aprender quando pivotar ou perseverar. O que eu vou estar é você mudar de sentido, de direção, mudar a direção do seu caminho, mantendo uma perna na base que você aprendeu. Então você não dá um passo falso sem saber nada, você vai sempre pensando no que você aprendeu, o que você coletou de informação para você dar o próximo passo. Todos os processos de uma startup de sucesso devem ser orientados para acelerar o tempo de feedback. Então, quanto mais tempo você gastar para aprender uma informação, você está desperdiçando esse seu tempo. Eu vi um post do Steve Levy dizendo quanto que é a hora de um empreendedor. Então, se a gente for trabalhar com um serviço, prestando consultoria, a gente cobra R$150 a hora. Então, é muito claro você ver o quanto você está investindo de tempo e quanto você está gastando de dinheiro. Mas quando você é dono do seu próprio negócio, do empreendedor, você não sabe direito se o que você está fazendo é o melhor que você podia fazer. E você não tem o valor da sua hora, não tem essa métrica. Então, ele fala para você considerar que a sua hora vale R$2.000, R$2.000. Todo segundo que você está gastando é o tempo que você poderia estar ganhando mais dinheiro ou aprendendo, no caso do aniversário de startup, aprendendo mais sobre o seu cliente. Então, você tem que sempre diminuir o tempo desse feedback. E o que é esse feedback? O que é esse loop? O loop é isso aqui. Então, a gente começa a ter ideias. Aí você vai e constrói alguma coisa que vai te dar um produto. O produto é qualquer coisa, na verdade. Esse produto você vai medir, vai ter dados e poder aprender. Então, esse é o nosso loop. Em inglês, é o Build, Measure, Learn. É o que eu falo para tocar de... Os caras vermelhos são o que você faz e os azuis são os dados que você cheira. O que é importante dizer assim. E é, terá mais rápidos. Então, você entera o mais rápido possível. Então, por exemplo, para aprender sobre um site. Você vai fazer um site e você quer saber se vale a pena. Você tem várias opções na sua frente. Você pode ir lá e construir o site. Quanto tempo você vai gastar fazendo isso? Qual é o público que você vai atingir e construir um site? Você vai construir o site, gastar uma semana fazendo. Publica e aí quem vai ter acesso a esse site? Como você vai pegar a informação sobre o cliente que está acessando esse site? E que tipo de informação isso está te gerando? Agora, se você pensar, por exemplo, em fazer uma pesquisa. Para fazer uma pesquisa, como está uma pesquisa bonitinha, eu gasto um dia, por exemplo. E posso ir, de fato, perguntar para a pessoa. Fazer essa entrevista com você. E eu tenho um feedback muito maior do que se eu tivesse simplesmente passado uma semana codando, como a gente fala. E aí depois disponibiliza para o mundo e vê no que dá. Então, você coloca no que dá, você vai sempre ver alguma coisa. E você vai ver alguma coisa. Você não vai aprender necessariamente. Agora que quando você faz o site, você tem lá N quantidades de métricas. Você tenta conferir o número de acesso, o tempo que a pessoa está na página. Que tentam estimar o comportamento e você tem que entender qual que é. E o que significa criar mais hipóteses é a expressão daquele dado que você está pedindo. Aposto que você sentou na frente do cara. Eu vou com uma pesquisa para perguntar assim. Pô, você usa esse negócio? Não. Muito chato. Talvez eu não adianta ter feito esse site. Cinco milhões de pessoas que eu não adianto. O cara não adianta. Claro que não é uma pessoa que não vai trazer você uma ideia inteira, mas ela te vai encender uma música. Mas você colhecer e colhecer esse dado, a gente vai pedir aprender alguma coisa. Talvez o posicionamento do seu site. Talvez até mesmo fazer o site de papel, mostrar para a pessoa que eu seria. Então, o maior trabalho, na verdade, é você pensar o menor esforço possível para ter o maior aprendizado possível. Então, se você sempre, não é gastar dinheiro, mas gastar tempo, dinheiro, esforço mesmo, gastar a menor quantidade possível e ter o maior aprendizado possível, não importa se a empresa falhe em erro, porque você conseguiu uma quantidade de informação enorme e que essa quantidade de informação não tem valor. A próxima empresa que a gente vai fazer vai ser milhões de vezes melhor do que a primeira porque você tem toda essa bagagem de equilíbrio. Tem um exemplo que, eu não sei de detalhes, esqueci um dos meus colegas dele, eu vejo desde dele, ele é tipo um empreendedor, tem vários negócios debaixo da empresa dele. Ele disse que o primeiro produto dele foi o produto que mais gastar tempo, um produto que é tecnicamente maravilhoso, eu não sei se ele tinha um mini MP, ele disse que era um negócio sensacional para gerenciar pequenas empresas. Eu quero ter tudo aqui e ele disse que colocou o produto no ar e ninguém não conseguiu, ele disse que é uma cópia do sistema. E aí ele ficou focado, ele falou que não quero mais sofrer esse mal. E aí depois disso, ele veio um produto que estava documentando. Um produto idiota chamado email fax, ele mesmo fala do produto idiota. Se não tem fax, ele manda um fax. Então você pega o meu e 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 o meu. O que você quer usar isso, которая? O que você quer usar o seu copy no tempo? Foi mandar um documento. Tem um email com o PDR, você é um email fax, sabe? É meio fax. Exatamente. Tem concorrentes, tem, mas tipo a empresa dele não tinha impressão. Tem um modelo de negócio que tu traz e tal, que trouxe a gente que comprou e a empresa dele , que são muita benefícios muito bem e com isso eu consegui lançar os forditos que estavam funcionando mais daqui a 500. É meio fax. 사를 deu um lembro para exatamente isso. Tem um exemplo. Eu tenho um erro que a gente trabalhou junto, mas antes de chegar, a gente passou 4 meses desenvolvendo um aplicativo web, 2 meses desenvolvendo um aplicativo para o telefone que está iPhone, roda com o senhor, maravilha, super legal isso. Eu vou contar como foi essa história, quantos usuários a gente tem, quantos dinheiro a gente tem no curso. Qualquerda bem parecida com esse iOS. Zero. Desses tipos de exemplos, a gente tem congeladas e congeladas. É muito mais fácil achar exemplos de coisas que você ficou quietinho no seu canto e pensando, pensando, pensando. Aí você volta para o público e o público estava lá longe, não conseguiu, você não estava perto do cliente. É... Muito fácil. Tá. Isso aí, na verdade, é a mesma coisa, só que é difícil, médio e difícil de ler. Quando vocês tiverem acesso ao público lateral, você não conseguiu direito. Mas, são exemplos de que, na prática, o que você pode fazer, se você dar o debate, por exemplo, que tipo de técnicas e práticas você pode fazer em cada um desses espaços. Tá? Build o que você usa, aí muita coisa de métodos ágeis... Médio, você mede no software, etc, etc, é muito focado para, simplesmente, produtos de TI que envolvem no software, tá? É... Daí... Bom... Nem vai dar para a gente entrar muito agora, porque depois a gente vai ter um em específico para falar mais disso em outra aula. Ok? É... O nosso curso é bem... Isso é uma coisa interessante. O nosso curso é bem alertado a isso. A gente vai pedir para vocês construir. Daí a gente vai ensinar vocês a medir e depois a gente vai ensinar vocês como aprender ao longo da semana. Isso aqui é com vocês. A gente vai ensinar um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, e vocês vão rodar o círculo azul aqui, com vocês. Code, Code ou CC Code? É, Code. Code aqui é um build que a gente fala do que é qualquer coisa, assim. Desde uma pesquisa até um pedaço de papel que você vai lá fazer um teste com a pessoa, você tem ideia do que é um produto, você faz no papel, você posta... Olha, essa aqui é a dela. Aperta em algum botão, né? Você aperta, você olha... Agora vai ficar assim. Isso é muito mais rápido do que fazer um site de verdade. E você necessita um produto para o meu trabalho. Isso é muito mais rápido do que fazer. Tá. Então, tipo, quando vocês tiverem dúvida, pô, estou entendendo esse negócio de Code aí. Vocês falam, tá? Porque para a gente, de frente, eu vi o viciado também algumas tecnologias. Mas para quem é da área que vai fazer alguma parte de técnica mais forte, ou vai fazer software, isso aqui é bastante útil em termos de técnicas que podem apoiar isso aqui. Mas deu para entender mais ou menos esse ciclo? Parece um pouco, tipo, tá, isso é um ciclo de credenciar, isso é um ciclo de melhoria contínua. É mesmo? É, é. É. Só que a ideia é, quanto que eu posso... O quão rápido eu posso fazer isso? Esse daí que está no fundo do gato. Tem empresa que demora um ano para dar essa volta. Alguma volta. O quão rápido eu posso fazer essa volta? Como vocês acham? A volta eu te dê uma ideia, fazer alguma coisinha, colher o dado, aprender, e aí ver se uma ideia ainda está bom, se eu me modificar. Um dia. Algumas horas. Algumas horas. Algumas horas. Depende. Depende, claro. Mas eu quero que vocês pensem aqui, de hoje para amanhã vocês vão fazer, sei lá, quantos ciclos. É menos um. Sim. E é natural. O primeiro passo, o segundo dia. Primeiro ciclo, você fica mais dentro do que o próximo. Isso está muito natural. É. Bom, sobre métodos, a gente vai ter uma aula. Bom, a gente falou sobre ter ideia, construir. A gente não está dando muitos detalhes ainda para vocês. Pode parecer uma coisa bem, nossa, mas que vacuo. Mas é o que a gente quer que vocês tentem de hoje para amanhã. Com a criatividade de vocês é fazer qualquer coisa muito pequena que a gente já tiver um dado que venha trazer um aprendizado sobre esse produto que vocês vão criar. E amanhã a gente vai começar a falar mais das técnicas específicas e aí vocês vão aplicar mais. Então a gente não está querendo direcionar demais vocês. Tipo, vocês tentem com algum aprocho. Qual é a criatividade de vocês, profissionais? Todo mundo sabe o que é métrica. Porque eu sou nesta, todo mundo sabe o que era e ficava falando métrica como se fosse porque eu não sabia. Eu ficava falando métrica de medir, de impedir alguma coisa e ter um meio de medir. Então eu não tenho experiência como é? Em definir ou pelo menos adotar alguma maneira de crescer e coletar os dados de duas semanas. Então quem não nunca fez isso? De boa, assim. Eu fui eu. Todo mundo aqui tem uma experiência. Eu não estou com por aí. Eu tenho uma métrica no café da manhã, todo dia, para saber quanto é a hora de controlar o leite. E tem uma métrica para você ver qual era de contrário. Na minha casa tem uma métrica para você ver qual era de contrário. Que cai abaixo de duas caixinhas de leite. É uma deles estatística. Criar métrica para lembrar dela. Não consigo contar leite quando eu... Mas a verdade é nesse contexto. A gente às vezes cria um monte de métricas e aí você acaba esquecendo de olhar elas, de analisar. E isso é muito importante porque se a gente quer ser o tempo todo direcionado por dados, a gente nunca se perder na parte das hipóteses. A gente tem que sempre olhar as métricas e tentar ver qual é a raiz daquela causa. Então você está com um número baixo de pessoas que batem no seu site e entram. Eu vou falar de site porque é o texto que eu estou escrito no tempo todo. Desculpa. Mas você bate toda hora, você bate muitos usuários na página principal, na primeira página. Só que poucos fazem o cadastro. Então isso é uma métrica muito importante para a gente, que é quanto a gente consegue adquirir, quantos usuários a gente adquirir por dia. Então não basta também você só olhar para essa métrica e falar, é aqui. E aí? Vai fazer o quê? Então começa a analisar. Pensa no TPS, no Toyota Production System, que é o sistema de produção da Toyota, que foi o precursor do Lean. Eles tinham uma regrinha que era os cinco uais, cinco porquês. Então você bateu e tem um problema. Você pergunta. Por quê? Por que eu estou com esse problema? Por que tem poucas pessoas entrando no meu site? Aí você vai e fala. Ah, poxa. Eu acho que é porque o Leo está ruim, ou eu tenho outra hipótese, que é porque tem até escondido o link lá em cima, eu não estou enxergando, a pessoa bate, entendeu? Ou porque as pessoas não têm o seu site. Enfim. Você vai descobrindo o porquê, e esse é o porquê que você pergunta. Mas por que está assim? Ah, porque eu tenho um designer ruim. Ah, porque eu inventei de colocar um banner para ganhar dinheiro no meu site, ativando ele em cima da página do campo de login. Ah, ou porque... E aí, de um porquê você vai ao outro até você chegar numa causa raiz. E aí sempre que você chega nessa causa raiz, ou sempre que você dá um passo, você não sabe se isso é verdade, você testa ele. Então, você tem que inventar algum experimento que te faça provar que é isso, porque é isso. Você escolheu dados para isso. Então, uma coisa que a gente usa muito em sites, do lado do download, é o que está ali no cantinho, que é o speed test. Você mostra uma coisa para um usuário, e mostra outra coisa para outro usuário. Então, o Facebook e o Google fazem muito isso. Às vezes você entra na página do Google, do lado do seu amigo do trabalho, e eles falam, nossa, a página do Google mudou. Mas só a gente olha na página do Google, e fala, não, pra mim não mudou. E o que é isso? O Google está escutando aleatoriamente, aí ele escolhe alguns usuários para testar alguma coisa. Então, se esse grupo de usuário está testando a página A nova, entrar mais vezes no site, se cadastrar nesse produto novo, do que o grupo B de controle, ele não mudou, significa que, de fato, o layout estava ruim. Então, ele descobriu a causa do problema. As pessoas não entraram no meu site, o layout estava ruim. e a gente tem que sempre medir essas coisas. Então, você mede a quantidade de pessoas no layout do layout. Engraçado, porque, quando eu comecei a brincar com esse negócio, despertava e tudo mais, eu sabia que tinha que medir. Mas eu falava, isso é óbvio, eu nunca vou medir isso. E aí passava duas semanas e falava, é, tá bom, não era tão óbvio assim, as pessoas não entraram no meu site. E aí agora eu quero saber, então, por que as pessoas não entraram no meu site? Vou olhar, então, as minhas métricas. Não coletei as métricas, não coletei os dados que eu precisava. Então, às vezes, é bom que você gastar um tempo, sempre que você fizer algum momento, em qualquer área. Seja na parte de TI, em sites, ou seja, montando uma franquia do McDonald's. Tenta sempre coletar o maior número de dados possível. Coloca uma câmera para ver quantas pessoas entram, coloca um computador que abre a porta, vê se a porta está em errado, por isso as pessoas não entram. Ela bate e fala, ah, tá fechado. Não sei como. Tem que sempre medir tudo o que você puder. E é uma arte isso aí. Porque, ao mesmo tempo que você não pode dispensar, a gente falou de que ele faz o seu indício, pô, eu quero criar para coletar um monte de dados. A gente sabe que coletar dados é um negócio pesado, é a análise é um negócio pesado. Escolher o melhor conjunto de métricas, que ainda seja um negócio leve. Vocês honravam muito até vocês descobrirem que conjunto é esse. A análise é um negócio pesado. Tem alguns livros que eu coloquei, um deles é da Lightroom, ou da Lightroom, que fala de métricas interessantes para você fazer análise e como você trabalha com o controle do Lightroom. É um controle do seu site, do seu e-business e lá. E aí, que métricas são interessantes? Deixando detection ou métricas? Métricas que vão te dar o sentido para você tomar ações, não apenas métricas informativas, que vocês falam, tá, esse métrico me deixou desmotivado, me deixou muito triste. Não consigo pensar não em nada. Métricas que te realmente dão um impulso para um passo além. E não tem nada nesse livro. É o que faz lá no meio do mundo, onde tal? O que dá? O que você vai fazer? Criar uma empatia já com o livro. Esse é o livro de startups, certo? Aqui ele fala desse lance das métricas, da action, etc, etc. Mas, aqui ele só fala, no começo do vídeo de tchau, tem livros sobre isso. Então, quando vocês estiverem avançando mais a seleção de métricas e tal, tem livros específicos. procurem livros específicos. Então, o cara do Google, eu esqueci de ter um livro, mas te mostrar para vocês, é tipo um guru, que você escreveu o Beto Sérgio. Acho que sim. Hum, isso, eu acho que é isso mesmo. Já está com o segundo best-seller deles sobre etnometrics para internet. Então, essa é a missão. Meio pesado, né? Não tem a missão. A gente tem um dia que a gente vai falar mais principalmente de métricas, de vários exemplos, falar que você está falando de métricas da action do métricas, falar de smart métricas também, como pai, com os exemplos. A maior parte... O Thiago tem uns exemplos muito legais com os best-seller de pênis, com o que é feito. O C20, por exemplo, que é o jogo que a gente lançou. O modo para a gente querer dizer que jogo tinha vários motos de jogo. A gente não queria desenvolver todos eles. Qual moto de jogo a gente vai jogar? Coloca lá, tem os motos de jogo, as pessoas escolhem que ele vai estar escolhendo mais desse tipo. Por exemplo, a gente tem que implementar quatro coisas diferentes, usando a métrica. você começa a viajar nesse métricas. Tem uns experimentos para você fazer. Você fala, não, não vou fazer isso, mas parece que ele quer para cá. Uma vez aí, eu vou colocar um botão para mim. O mais clássico de todos, você vai primeiro a ver o botão da esquerda com o papá, falando isso para mim. Mas é o fake bundle, o botão de mentira. Você vai implementar uma coisa nova nos seus sites, no seu produto, vai implementar uma funcionalidade nova. Então, você vai fazer um sanduíche novo para você ir para o MacDogas. Coloca no cartão. Tem quantas pessoas vão pedir sanduíche novo? Se ninguém pediu o sanduíche novo, por que você gastar tempo pensando, testando, ver se o seu lixo estava gostoso, se não estava, aí o queijo que você colocou com aquela carne que não bateu muito bem, você vai comprar uma? Ninguém vai comprar. Esse é um certo medo. O cara pediu sanduíche, eu não vou ter. Não vou pensar. Eu também mentiria o queijo e o sanduíche acabou. Não é que parece que você simplesmente vai abaixar a cabeça e escolher o sanduíche. Quantas vezes já acabou o posto? Duas delas com o seu sucesso e eu perdi todas. É claro assim, tem também uma diferença que quando você está no começo das suas setups, você está geralmente falando com os seus early adopters, que é uma galera mais disposta a aceitar que aquele botão não faça nada. Eu acho que o Facebook não faria isso, colocar aqui um botão menor, é uma super nota do Facebook. que você quer dizer não dê-lo for you. Uma galera fez isso comigo no gmail, tinha aparecido lá no vídeo, e ela falou nossa, legal. Aí eu cliquei e ele falou então a gente está fazendo isso aqui ainda. Espera aí. Ele disse obrigado por participar? Vai ser assim que tinha um vídeo sim, não era tão cru assim. Na prática, eu não tive a funcionalidade. Não estava pronta, eu recebi um vídeo. Você fala, coloca o seu e-mail pra receber quando estiver pronto. Ou senão eu falo assim, nossos sistemas não estão conectando, tente mais tempo. e ele sabe que você é um ordenador de tecnologia. Porque ele sabe que você é um ordenador de tecnologia. Porque ele sabe que você é um ordenador de tecnologia. Os primeiros é aplicar em tudo. Faça update. Update. Troca, pode trocar. Tem a senha, mandei. E aí classificou já para um ordenador. Então tá, agora a gente já sabe. Vou começar a desenvolver o produto. Ou seja, quase hein. Vocês vão começar a desenvolver o produto de vocês. Como é que seria o ciclo desse desenvolvimento de produto? Primeiro, pensar num plano de negócios. Depois, pensar, fazer realmente o desenvolvimento desse produto. Depois, um beta teste desse produto. E depois, um lançamento desse produto. Esse vai ser o ciclo que vocês vão, supostamente, passar nesse problema do produto. Vou falar um pouco. O famoso plano de negócios. Peguei uma definição que tá lá no site do Sebrae. Onde entra. Eles dão muito apoio, né? Esse processo de dívidas livre, dívidas empresas, etc. Tem exatamente a definição lá. Plano de negócio. Filha registrada. O conceito do negócio. Os riscos, os concorrentes. O perfil aqui em pé. Tudo que tem que tirar o fundo. Começou. Estratégias de marketing. O plano financeiro que avisará a... Ó, o site do Sebrae tá acabado, tá? A nova intervenção. Lembre-se que no plano de negócio não há um documento fechado. É um documento fechado em uma gaveta, mas um projeto vivo que você deve manter sempre autorizado no seu plano. Então, essa é a orientação pra plano de negócio. Onde você teria a visão 360 graus. Que o Henrique Batista gosta muito de falar. Que foi assim que ele chegou. Quando ele chegou. Porque ele dominou. A visão de 360 graus. Sabe o conteúdo. Tuitou. Beleza aí. E aí, o plano de negócio seria a visão 360 graus inicial do seu negócio. Que pode ser modificável quando necessário. Beleza. Alguém já fez um plano de negócio? É... Quando eu falo assim. Alguém que faz alguma coisa. Vocês falam esse momento assim. Aí eu fiz, né? Aí eu conto e tal. Alguém já fez? Alguém já fez um plano de negócio? Fazer um teste também. É. Não foi completo comigo. Ou então a gente vai tentar tentar e confundir, sei lá. Uma potinha assim. Os meus alunos vão ser assim, assim. Ó. Levanta a mão. Aí eu falo tudo. Levanta a mão. Aí eu explicava. Não. Levanta a mão. Outra vez eu levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu fiz o político. Não. Se você não levanta a mão assim, eu não vou te dar presença. Não. Ha. Então tá. Não foi muita gente que fez com o pessoal, certo? Umas quatro pessoas. E qual foi a experiência de vocês com isso? Feliz? Triste? Faz boa. Boa. Qual foi a parte boa assim que você quer destacar melhor essas experiências? Você inicia com uma visão muito estreita daquilo que você quer. Aí você vai se perguntando várias coisas do tipo... Até na compra de negócio é legal? Legal. Mas... Pegar uma resposta prometida ou é legal com a atividade de você descobrir o que fazer no plano de negócio, etc. Mas o documento em si vai ser um pouco escolhido. E você não pode perder muito tempo com isso. Porque o seu modelo de negócio vai mudar oictório. Você não pode construir um negócio com um monstro e depois vão mudar o seu nome. Não é isso que pode ser feito. Não é isso que você de manhã vai pensar. Ah, eu tornei hoje em dia de atualizar o plano de negócios. Não pode ser isso. Tem que ser uma atividade underline. Você está trabalhando com as coisas que aconteceram e, ao mesmo tempo, demorar esse plano de negócios. Acho que isso está legal para a gente abrir um pouco de uma forma mais leve de fazer o plano de negócios. Muito desenvolvimento. Meia hora. Você pega a prática e meia hora você faz o suado. É, você pode pensar em modelos de negócios, lógico, vai ter um nível de detalhe. Mas você tem quatro modelos de negócios com brevemente três para o mesmo produto, de uma forma rápida. E aí você pega aquele que... Pensa aí, você tira ou defina? No Lean Startup, não está incluído nesse tipo de negócio. Dá uma ideia. Isso não é progressista. É isso, não. Não exatamente. No Lean Startup, não está incluído você pegar e vai dirigir um documento de diversas páginas que definam o seu negócio. Mas está incluído, sim, em você ter hipóteses a respeito de quem é seu cliente, que valor você entrega para ele, através de qual canal, quanto isso custa, quanto você recebe, quem são seus parceiros... e tudo isso você vai... seus concorrentes, tudo isso você vai definhar e manter, porque aquilo vai... tem uma história de você acreditar sobre o seu negócio, e a cada vez que você aprender, você vai rechecar se esse plano inicial funciona de fato ou ele vai dar. Então, é um plano de negócio super enxuto, e a gente até brinca que é, você sai do plano A ao plano QF, que é o plano que ele funciona. Faz um A, B, C, e vai fazendo diversas interações, às vezes mudando em uma área, onde você trabalha sempre muito rápido e muito enxuto. Tem uma hora inteira, amanhã, só sobre como você responde o negócio. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Exatamente. Existe esse conhecimento. Algumas coisas que eu vou falar assim, é o seguinte. Um startup não é sobre planejar, é sobre fazer. Mentira. Não existe. Você acordar de manhã com uma ideia e sair fazendo lá certo. Então, o startup é um método até muito mais científico do que o método anterior para fazer empresas do que você tem. Até uma coisa para você ter um experimento acadêmico. Você pensa no experimento, pensa nas hipóteses, pensa em como você vai se comportar e valida para trás de uma percepção do seu uso, do seu cliente, se a ideia é de um certo momento. Se a ideia é de um próximo experimento. E outra coisa é que não se planeja no longo prazo. Que está sempre expressando no que vai se fazer amanhã. Não é verdade. Muitas decisões de longo prazo são tomadas nesse planejamento, nessas decisões. Só que... Não sei se vocês estão... Planejar o longo prazo é você tomar uma atitude, uma visão hoje, de um impacto que você terá no futuro. E não para você planejar tudo o que vai acontecer até o futuro. Então, é uma sutileza, assim, difícil de ficar se acostumando a ter essa visão. Então, é... A gente está falando o tempo todo segundo, você só está olhando para o próximo passo, para o próximo passo, mas não é essa ideia séria de que você está olhando para baixo. Não. A visão está lá. A visão está lá. Você sabe onde você quer chegar. Você tem uma visão de tudo? Você tem uma paraquê? Bom, depois desse momento do negócio, vai ser uma visão de produto, certo? A ideia... Estou passando aqui mais ou menos o que seria a ideia clássica, vou fazer algumas críticas e a gente vai ter para o próximo passo. A ideia clássica seria conversar com vários clientes e vai entender a maior parte de para aprender todos esses clientes, tentar reunir todo esse conhecimento, fazer um produto que tenha feature para aprender todo mundo. Ou pelo menos nós, seria digamos um método mais clássico de desenvolver produtos. E aí a gente, em Symposoftware, você pode usar qualquer método de desenvolvimento que você achar mais adequado o seu problema. Aí, Symposoftware, a gente chama muito de beta-teste, mas também Symposoftware, ou seja, aquele carrinho lá da fazenda, que eu mostrei a foto de vocês, você pode fazer um vídeo de beta-teste, convidar algumas pessoas, alguns clientes de surpresa, ou possíveis clientes, amiguinhos, early adopters, para testar o funcionamento do seu produto e te dar um feedback. É isso que, tradicionalmente, a gente faz com o beta-teste, tradicionalmente, e aí você vem o lançamento, a obra da verdade, depois que você fez tudo isso. E agora, o que será que vai acontecer? De olho no lance. O que é que normalmente acontece? O que vocês acham que normalmente acontece com os trabalhos nessa hora? Falta cliente. Falta cliente. Falta cliente. Falta cliente. E aí? Eu consegui achar uma outra foto com uma outra menina que parece com aquela anterior, mas agora ela está ficando com o preço, esperando lá dentro da loja, e aí, até os clientes, parece lugar para o lugar, o cara que estava ali, olha para a noite passando e tal. Mas, muitas startups falham. Claro, por linha de startups, elas também vão falhar, mas muito menos. Essa é a sua ideia. E vão falhar mais rápido, que isso que é importante. Se você tem uma ideia, ela pode ser ruim, certo? Todos nós temos ideias com isso. E se você não quer começar por um ano, colocar toda a hipoteca na sua casa e todo o salário que você utilizou da última empresa que trabalhou, pra subir o seu gráfico, não funciona. Então, falhar rápido é legal, é bom, é bom. Se você vai falhar, se você quer falar pra falhar, então você falha em um dia. Se você quer amanhã, você chega aqui, todo mundo olha pra você, ficar com cara de pouco feliz e falha. Então, essa ideia, usa. Você tem outra ideia, entendeu? Você tem outra ideia. Muito melhor pra você passar uma semana pra te falar isso. Exatamente. Então, vamos falar rapidinho, novamente sobre os problemas aí. Alguns problemas eu não citei, outros eu já mencionei, sobre esse modelo clássico de desenvolvimento do produto. Primeiro, o plano de negócios, a crítica que existe, é que o produto quase não lido e que tudo bem até aí. Posso perder por isso. Mas, o grande problema na minha opinião é hipóteses que não serão a realidade. Então, você vai lá, um pai escreve um monte de hipóteses, e você é o que o Fabrício falou. Você faz um histórico tipo normal, a linha de hipóteses, que baseam em tudo que você escreveu em todos os negócios. Tem que ter todas as coisas possíveis e imagináveis. E aí, na hora que você lança lá na frente o produto, você descalca que não. Tem um monte daquelas que nem... Não tem nem conjectura para aquela hipóteses de investimento. Então, você precisa ter um tempo pensando nela, registrando, lendo com o seu investidor, quando tem que falar o papai e o papai. Então, eu acho que esse que é o grande... A grande crítica é o ano de negócio. Que tem um exemplo de fracasso sensacional, acho que está no livro de Big Startup, eu não sei qual você vai ser que está. Que é uma loja de venda de doces que ela entra para equipe. O KTUS pode entrar na internet nos Estados Unidos. Você está falando, o KTUS é um negócio barato, todo mundo come. Eu vou entregar na casa da pessoa, o cara vai comprar online, o preço eu não consigo fazer um preço muito maior do que... Quer dizer, pouquinho só maior, do que o cara comprar na loja de verdade, ele são o KTUS para esquis. Beleza. Você compra aí o KTUS pela internet? Ah, talvez. O que eles fizeram? Um plano de negócios, 20 milhões de investimentos, toda uma cadeia de produção, espaçamento estratégico das warehouses de produção e distribuição do doce nos Estados Unidos inteiros, caminhozinhos bonitinhos, propaganda da televisão, lançou um negócio. Precisava de vender, cada caminhão, eu acho, tinha que entregar 100 dólares de doces por dia para o negócio funcionar. Entregava 30 dólares. Ah, meu Deus, o que a gente vai fazer? Demite CEO, tira o empreendedor-chefe de lá e investe mais uns 10 milhões, investe 20? Nunca tem 20, né? Botar mais uns 10, é de profissão completo. Na empresa faliu, é um dos piores, os cases, os cases de fracasso, perderam milhões e não perderam nem doce, ninguém computava. Então, as pessoas gostavam da experiência de sair de casa e comprar um doce, se eu tivesse perguntado, sabe? Mas, pode, tem, tem, tem. É, é uma oportunidade, é uma coisa que a gente tá noja, pode passar. É, tem alguém na sua casa, que recebe todos os doces, né? Ó, eu tava falando assim, mas eu pego, pega os doces, pega os doces. Pega os fogos, entrega os doces, custa tanto, telefone, entrega, 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 você tá dando seu telefone no seu caso. O cara do Manet Shoes, aquele Zappos, que é a maior loja de sapatos dos Estados Unidos, o cara começou assim, ele fez o site, as pessoas compravam um tênis. Colocava vários tênis lá. Ele era lá na loja, falava, pô, mire esse Nike aí, pegava o Nike. Ele descobriu, o fantástico dos Zappos, ele descobriu que o diferencial do que as pessoas compravam tênis na internet, geralmente não conseguia, só gostava do Zappos tocar. E que nesse momento da troca, era momento em que o cliente tinha que interagir de volta com o serviço da loja, que é tudo que tinha de ser bem feito. E ele precisava ter um sistema discreto de trocar tênis e conseguir toda essa logística. Então ele começou pedindo que o Zappos conseguia fazer um esquema com os logísticos, em que ele podia devolver uma apresentagem dos tênis, tentando pensar quais eram as melhores maneiras de atender o cliente, de ser o melhor serviço de troca de tênis do planeta. E usávamos hoje uma empresa conhecida pela nova cultura, que todo mundo tem um telefone na empresa, quando o cliente recebeu outra coisa, o telefone corre, e qualquer pessoa precisa pegar o telefone, ou pegar o telefone e resolver o problema do cliente. E esse é o tipo de coisa que você só aprende nesse processo. Você pode pegar o mesmo número de investimento dos Zappos, e a empresa não é essa. Se você não tiver essa cultura, ele não vai ter umas pessoas certas. Para fazer esse serviço, você não vai ganhar os Zappos. e você não vai ganhar os Zappos. E você não vai ganhar os Zappos. Esse é o caso de sucesso aqui. E quando você pediu uma igual, a melhor, você não vai pensar, mas tem vários. Os Zappos é... Essa que você comentou é aquela Webvan? Não, é a Webvan. Achei, 800 milhões. 800 milhões. 800 milhões. Eu juntei os números. É absurdo. E o investidor era um cara grande, tinha dinheiro. Quanto mais que era um negócio se fundando, eles dividiam uma pessoa, dividiam outra, trocavam um CEO. Os caras eram um CEO da Pepsi. Os CEO do espaço. Você vai se empacar. Ele vai se empacar. Ele vai se empacar. Ele vai se empacar. Ah, não. Departamento de Média está empacando. Departamento de Média está empacando. Não ache problema. Você pode tocar a estrutura da sua empresa. Não fale para quem você quiser. Ele montar. Ele vai dar uma abaixo do cliente. E a ideia é que vocês tentarem, desde o primeiro passo da empresa, já ter isso. Já ter essa cultura de centrar o cliente. E essa questão dos ciclos que a gente estava aprendendo bastante aqui. Bom, VEDATeste. Tem alguns riscos relacionados ao VEDATeste. Primeiro, quando você está fazendo um VEDATeste, você não está testando, por exemplo, o preço. Você não está testando alguns elementos do seu modelo de negócio que são bem importantes. Você já fez muito investimento. Você já colocou produto mesmo. Você está colocando já para o VEDATeste. Você ficou tipo um ano fazendo isso. Sei lá. Meio ano. Não sei quem é desenvolvedor, mas a gente aqui é a paixão. É. É. Você codou. Você passou duas horas. Você não vai falar assim. Não, não. Certo. Joga só. Não. Não. É. Assim, o VEDATeste, você não consegue emprestar alguns elementos do seu modelo de negócio que são muito poucos para direcionar o seu negócio. Você não faz isso no VEDATeste com os seus amigos. E, além disso, os seus amigos, o foco deles não é, por exemplo, achar um bom desse seu sistema. Então, ele vai usar, vai te dar um feedback, mas pode ter um bando de coisas lá que não estão legais que você não vai descobrir no VEDATeste e que vão chegar lá no lançamento, que também é um problema. Tá? Então, é um crítico aí, um risco em relação ao VEDATeste. E aí, acontece aquele fenômeno muito conhecido em vários outros amigos. Bom, a grande sacada disso é o seguinte. Se a sua startup falha por falta de cliente e não por falha de desenvolvimento do seu produto, seu produto é legal, mas você não tem cliente. Então, pera aí. Se eu tenho um processo de desenvolvimento de um produto, que é legal, meu produto é legal, por que eu não tenho um processo de desenvolvimento de cliente? Então, eu estou falando alguma coisa aí. Eu sei desenvolver o produto, mas eu não sei desenvolver o cliente. E essas duas coisas têm que andar juntos, de forma que na hora que você lança um produto que exista, o cliente desenvolve para ele. Se o produto esteja aderente a esse cliente e você tenha desenvolvido e se acreditar. Bem estranho, né? Se for desenvolver o cliente, pelo menos para a gente de computação, eu vou programar uma pessoa estranha. Desenvolver o cliente.